Popstation Web, quero apresentar pra vocês, Priscila Quáquio, sobre nós macramê, tudo bem? Tudo e você, Douglas Popstation? Tudo jóia. O que é o macramê? O macramê é um nó, junta dois cordões, dá um nó, tá feito o macramê, uma tesselagem manual. Milenar? Milenar, feita só com as mãos, sem instrumentos. E tá deixando você super famosa, mundo afora. Super famosa, meu. Seguidores até de você chega. Capaz, sim. E arquitetos de interiores utilizando as coisas nos ambientes. Sim. E aí, me diga uma coisa, tudo é manual e você pode inventar qualquer coisa que você quiser. Invento qualquer coisa. Mas não tem manual. Não tem manual. Aliás, é feito manual, mas não tem manual. Entendi. E aí, se você der tanto nó, tanto nó, e aquilo embaralhar, o que que faz? Desinosa. Aí eu tenho a chance pra você melhorar a sua vida, sabe o que? Você vai na desatadora dos nós, e aí acaba o seu problema. Essa é a Priscila sobre nós macramê. É tipo... Tchau, tchau